Ah, paz do Senhor a todos, estamos aqui na praça de Pirapó, gente. Olha que lindo que tá, amor, mostra aí. Olha que lindo, que ilumitão. Tá muito lindo. Venou, isso aí tá bem bonito, né, amor? Venou, é muito iluminado. Gente, e o vídeo de hoje é mostrando como é o mercado aqui do interior. No mercado que a gente vai, é pra lá, e só por aqui eu mostro pra vocês, gente. Gente, no mercado tem três coisas, né, é agropecuária, qual é o outro? Não, é duas coisas. Ah, é duas coisas, é mercado e agropecuária, de tudo junto. Então vamos lá comigo, deixa lá e comenta, compartilha aí. Olha, gente, o mercado de agropecuária é enorme. E a gente entra no mercado e já dá de cara com a agropecuária, gente. Na verdade, tem duas entradas, né, do mercado e da agropecuária. A gente sempre entra nessa entrada aí da agropecuária. Deixa aí nos comentários o que você está achando de diferente. Vamos lá. E aqui já dá um de cara com a farinha. Aqui é normal. Ah, térmica. Lá também tem térmica pra ver. E aí? É um bazar junto, né? Coisa de sorvete. Olha, gente. Formas enormes. Botarida. Leite. Olha aqui. Aqui é essa zona. Olha, gente, esse valor aí. Quanto é o leite? R$3,99. 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 Quanto que tá? Meu Deus. Olha, gente, os valores aí. Esse aqui, R$2,99. Deixem também nos comentários os valores, se tem diferença, gente. Olha aí, gente. No meio de tudo já tem brinquedo, tem taça de vidro, já. Aí, tem de casinatos. Ah, uma roda. Deixa quieto, deixa quieto. Bolacha. Ah, uma roda, uma roda, uma roda. Ah, é do novo filme, Dani. Passarinho, ó. É do novo filme, Dani. Aí, gente. Tem coisa de bazar também. Parece que não é tipo um atacado, né? Quando é um atacado, tem tudo isso. Sabe que os valores aqui não estão tão diferentes, né? Não. Olha, eu tenho que sentar um valor pra um teste bem legal, gente. Esse aqui eu vou levar pra mãe, que a mãe já encomendou. Quanto? R$12,99. É uma colher? Ah, acho que deve ser lá pra baixo. Como, vamos comprar besteira? Tá. Olha, gente, o bazarzinho já. Ah, eu tinha que comprar uma tiara, ó. Quer? Eu vou ver. Tiara, olha só, ali. Coisinha de cabelo. Oi. Amarrãozinha. Essas pirainhas. Tem muita coisa. Olha, aqui já tem eletrodoméstico. Uma das coisas que eu achei diferente é que como tem pouco espaço e é muita coisa, é tudo junto. Que nem no outro corredor ali tinha massa, bolacha e do outro lado tinha brinquedos. Então é bem misturado, né? Porque não tem muito espaço. Que nem aqui, ó. Tem cera e logo em cima já tem panela. Tem... Nossa, é muito misturado. Achei muito misturado. Olha, é tudo junto. Uma coisa, gente, que é diferente aqui é o açougue, ó. Não existe açougue, né? Ali a friteira, que é um negócio pesado. E aqui, gente, fica as carnes, ó. Nos freezer. Olha o valor que estão. Coxinha, sobrecoxa, meidasa. Fica tudo nos freezer dele. Aí vem alguém e pega os carnes, não é um grito. Olha, tudo é um frio. Tu viu? Lá a gente tem açougue a vincuza. Nós vamos escolher. Vamos descer, então? Eita, Agatha! E agora? E agora, Agatha? Vamos botar o açougue aqui. Segura aí, Agatha. É pesado? Olá, caminhada! E aí, Agatha! O que eu achei, gente, do mercado aí é que as pessoas são muito queridas. A gente já chega, já dá um bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui, geralmente, a pessoa nem olha pra nós, porque eu acho que não dá tempo também, né, gente? E dá um bom dia, boa tarde, boa noite. E elas ajudam, levam no carrinho, elas levam até o carro. Elas são muito solistas, são muito queridas. E quando nós vamos no mercado, geralmente, os homens vão juntos, só que eles vão resolver outra escolha de mecânica, de banco, coisa rata. Porque, como é longe, eles aproveitam pra fazer tudo que tem que fazer na cidade, né, gente? E nós, quando terminamos a compra, daí sentamos aí nesse cantinho que vocês estão vendo que eu fui. Olha isso, gente, é dona do mercado, ajuda a levar as compras. Nunca, né? Olha, tem que ajudar a levar as compras, gente, coisa mais legal, né? Olha só, gente, viemos no mercado. Aí, ela é parente, né? Manda nós vir aqui pegar moranga, gente. Tamo aqui colhendo moranga. Eu não, você vai colher essa de antes. Vai colher moranga. Olha as galinhas. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Não deixe de deixar o seu comentário, que você achou isso diferente. Um beijo e até a próxima. Gente, o vídeo de hoje é tentando comer com esse... O hashi, gente, que eu chamo de palito, tá? Gente do céu, vamos ver. Temos cinco minutos no cronômetro ali pra ver quem consegue comer em menos tempo. Oi. Ai, vem tá quente.